Bregão do KS4, começar hoje diferente, com uma pequena homenagem ao meu grande e eterno amigo, Edmar Rodrigues Aonde quer que vocês sejam, meu irmão, gratidão eterna. Obrigado por tudo João Viana da Rastrepoint e Sampi Nazaira Futebol Clube O Mestre Almarabá, Alô João Souza de Caxias Maranhão Estou deixando a minha cidade, com destino a outro lugar Vou mais com muita saudade, dos amigos que aqui vou deixar Vou embora com o coração partido, pois o destino é quem vai me levando Mas se tudo não der certo, a minha cidade tá me esperando Vou passando de cidade em cidade, pois só o ônibus é quem dá me consola Olhando as paisagens lindas, sentindo a brisa no peito, às vezes até choro Vou embora com o coração partido, pois o destino é quem vai me levando Mas se tudo não der certo, a minha cidade está me esperando Vou mais com muita saudade, daquela praça, aonde eu passeava E sentindo muita falta, da minha esposa, das minhas filhas e da minha cidade Passando de cidade em cidade, pois só o ônibus é quem dá me consola Olhando as paisagens lindas, olhando as paisagens lindas Olhando as paisagens lindas, sentindo a brisa no peito, e às vezes até choro Vou embora com o coração partido, pois o destino é quem vai me levando Mas se tudo não der certo, a minha cidade está me esperando Vou mais com muita saudade, daquela praça, aonde eu passeava E sentindo muita falta, da minha esposa, das minhas filhas e da minha cidade Vou mais com muita saudade, daquela praça, aonde eu passeava E sentindo muita falta, da minha esposa, das minhas filhas e da minha cidade Josué dos Letts e Gol do Ramos Aqui deixo uma homenagem a esse grande amigo, grande irmão A quem eu tenho muita gratidão Aonde quer que vocês sejam animados Obrigado por tudo, valeu meu irmão Fica conosco Se você falou que ia me machucar Se você falou que eu ia pedir pra voltar Você acertou o encheio Eu não vou conseguir, mas fica longe de você Não quero ficar um segundo sem te ver O coração tá dentro de mim, mas ele é alheio Ô paixão que não sai do peito Ô coração velho, sem jeito Ele só vai melhorar quando você tiver do meu lado pra gente se amar Não vou me contentar só com seu cheiro na nossa cama Prefiro acordar todo dia com sua voz de manhã Falar baixinho no meu ouvido dizendo que me ama Não vou me contentar ficando longe de você Eu não sei se vou aguentar se de uma vez te perder Então vem logo pros meus braços para te maltratar Prefiro ficar bem juntinhos pra gente se amar Ô paixão que não sai do peito Ô coração velho, sem jeito Ele só vai melhorar quando você tiver do meu lado pra gente se amar Não vou me contentar só com seu cheiro na nossa cama Prefiro acordar todo dia com sua voz de manhã Falar baixinho no meu ouvido dizendo que me ama Não vou me contentar ficando longe de você Eu não sei se vou aguentar se de uma vez te perder Então vem logo pros meus braços para te maltratar Prefiro ficar bem juntinhos pra gente se amar E aí Valeu, Caíque, Tec, vocês voltam, tamo junto Danilo Cedez, Gabriel Cedez Estourou, menina, é o Bregão do QS4 Eu Bregão do QS4 Sucesso dele Júnior Aves um compositor no WhatsApp Você mexe com os meus sentimentos, não dá pra negar O teu beijo é gostoso daqueles que me dá prazer O calor do teu povo aquece o meu E na cama ninguém faz amor melhor que você Você sabe que eu sou complicado e não vou aceitar, não vou Esse lance de morar comigo não vai rolar Se quiser só uma escondida eu também vou querer Não insiste em romance comigo, você vai me perder É que eu sofri demais em outra relação E esse é o motivo pra te dizer não Você mexe comigo e na cama é foda Mas se quer compromisso, o coração fecha a porta Sofri demais em outra relação E esse é o motivo pra te dizer não Você mexe comigo e na cama é foda Mas se quer compromisso, o coração fecha a porta Você mexe com os meus sentimentos, não dá pra negar O teu beijo é gostoso daqueles que me dá prazer O calor do teu corpo aquece o meu E na cama ninguém faz amor melhor que você Você sabe que eu sou complicado e não vou aceitar, não vou Esse lance de morar comigo não vai rolar Se quiser só uma escondida eu também vou querer Não insiste em romance comigo, você vai me perder É que eu sofri demais em outra relação E esse é o motivo pra te dizer não Você mexe comigo e na cama é foda Mas se quer compromisso, o coração fecha a porta Sofri demais em outra relação E esse é o motivo pra te dizer não Você mexe comigo e na cama é foda Mas se quer compromisso, o coração fecha a porta Se você quer compromisso, o coração fecha a porta Porque eu já sofri demais em outra relação E esse é o motivo pra te dizer não Isso é Cleiton Souza Isso é Cleiton Souza, o Bregão 4 Comercial Marabá, alojão Souza de Caxias Maranhão Faredão Pai Filhos E com Sestica Pai Filhos Feche os olhos Tiro a roupa Só sua boca Tenho o mel Que acalma Meu desejo E me leva Até o céu Surreal Bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém E acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo imortal Feche os olhos Feche os olhos Tiro a roupa Tiro a roupa Só sua boca Tem o mel Que acalma Meu desejo E me leva E me leva Até o céu Surreal Bom demais Pena que toda vez Bora Gabi Bora Gabi Bora Mayara Que a gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém E acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo imortal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo De novo De novo Feche os olhos Tô lutando Contra essa vontade De ligar Digitei seu número Mas tive que apagar Escrevi te amo E desisti de enviar Te mandei embora Pensando que ia voltar Você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso sem você Eu tô mal Agora tô chorando Sentado no chão Quem é o louco Entre nós? Quem é o louco Entre nós? Eu que disse adeus Querendo ficar Você que se foi Pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco Quem é o louco Entre nós? Esse é Cleiton Souza Tô lutando contra essa vontade De ligar Digitei seu número Digitei seu número Eu tô mal Eu tô mal Agora eu tô chorando Sentado no chão Quem é o louco Entre nós? Quem é o louco Entre nós? Eu que disse adeus Querendo ficar Você que se foi Pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco Entre nós? Quem é o louco Entre nós? Quem é o louco Entre nós? Quem é o louco Quem é o louco Eu que disse adeus Querendo ficar Você que se foi Pra não mais voltar E eu não sei quem é o louco entre nós E eu não sei quem é o louco entre nós E eu não sei quem é o louco entre nós Essas nordestinas sabem conquistar Me apaixonei somente olhar Quando eu quero algo eu vou além Não me interessa pra ninguém Só ela me faz ver Ai meu amor Quero estar contigo seja como for Se queres ficar no nordeste Serei o seu cabra da peste Mas se queres viajar Já não vou deixar Ai meu amor Quero estar contigo seja como for Se queres ficar no nordeste Serei o seu cabra da peste Por você eu faço tudo Só pra te amar Oh música Tudo da Caipirinha melhor de Caxias Roberto Portal RR Informática Alô Neto Veículos Lincoln Time Imports João Viana da Rastrepoint E Sambi Nazária Futebol Clube Meu Deus como eu quero essa mulher pra mim Aí Jefferson Ronda meu irmão Escuta essa Com ela eu vou até o fim Essas no destino sabem conquistar Apaixonei somente olhar Quando quero algo eu vou além Não me interessa pra ninguém Só ela me faz bem Grava Danilo, grava Danilo Ai meu amor Quero estar contigo seja como for Se queres ficar no nordeste Serei o seu cabra da peste Mas se queres viajar Já não vou deixar Ai meu amor Quero estar contigo seja como for Se queres ficar no nordeste Se queres ficar no nordeste Serei o seu cabra da peste Por você eu faço tudo Só pra te amar Para o meu parceiro é o do plantão gelado Para o velhadinho Churrasco do gel Churrasco do gel Melhor Isso é que é tão soja Eita menino Que a senhora que é pra tocar Nos cabralhos de Mãe Teresina Ave Maranhão Comece ao Marabá Alô João Souza de Caxias Maranhão Paredão Pai Filhos Paredão Pai Filhos E conserte cá Pai Filhos Não me mande embora Eu não sou seu amante Eu sou teu homem Eu sou teu homem Eu vim te buscar Você vem comigo Por bem ou por mal Eu pego esse macho E quebro no pau Eu volto pra casa Mas levo por você Não me mande embora Eu não sou seu amante Eu sou teu homem Eu sou teu homem E eu vim te buscar Você vem comigo Por bem ou por mal Eu pego o Ian e o Vinícius E taco o pau Eu volto pra casa Mas levo você Sou eu quem trabalho E pago a sua bebida Sua roupa Sua roupa, seu carro E sua comida Por isso eu quero e tenho o direito De ter você Mulher safada pra mim Bora, seu Luiz Por isso eu quero e tenho o direito De ter você Mulher safada pra mim Sou eu quem trabalha Lhe pago e pago E pago sua bebida Sua roupa, seu carro E a sua comida Por isso eu quero e tenho o direito De ter você Mulher safada pra mim Por isso eu quero e tenho o direito De ter você Mulher safada pra mim Por isso eu quero e tenho o direito De ter você Mulher safada pra mim Mulher safada pra mim Se uma estrela Se uma estrela cadente o céu cruzar E uma chama no corpo me acender Vou fazer o pedido e te chamar Pro começo do sonho acontecer Quando os dedos tocarem lá no céu O universo vai todo estremecer E as estrelas rodando em carrossel E as estrelas rodando em carrossel Testemunhas do amor Eu e você E a batida do nosso coração Se acalmando depois da explosão Quando o sol se prepara pra nascer O sonho de amor As noites sabem Como eu te esperei Não conto pra ninguém A lua sabe Que eu me apaixonei Mas se você é real Por que você não vem Sonho de amor? Quando os dedos tocarem lá no céu O universo vai todo estremecer E as estrelas rodando em carrossel Testemunhas do amor Eu e você E as batidas do nosso coração Se acalmando depois da explosão Quando o sol se prepara pra nascer O sonho de amor As noites sabem Como eu te esperei Como eu te esperei Não conto pra ninguém A lua sabe Que eu me apaixonei Mas se você é real Por que você não vem Sonho de amor Sonho de amor Varedão Não se encontra Não se encontra um grande amor Não se encontra um grande amor No passatempo São momentos Uma atrasa por transa São mentiras Te amei Te amei Te amei de um jeito tão puro Sonhei pra nós dois o futuro Mas o rio é pouco demais Mas o rio é pouco demais Pra quem busca amar Passou por mim Como um vendaval Me deixou assim Me fez tanto mal Mas eu consegui Deixar de te amar Agora eu nem quero te lembrar Agora eu nem quero te lembrar Passou por mim Passou por mim Como um vendaval Me deixou assim Me fez tanto mal Mas eu consegui Deixar de te amar Agora eu nem quero te lembrar Passou por mim Lembrei de você Lembrei de você outro dia Enquanto a chuva caía Seu rosto ainda está vivo No meu olhar Te amei de um jeito tão puro Sonhei pra nós dois o futuro Mas o rio é pouco demais Mas o rio é pouco demais Mas o rio é pouco demais Pra quem busca amar Mais azul aí, ó Passou por mim Como um vendaval Me deixou assim Me fez tanto mal Mas eu consegui Deixar de te amar Agora eu nem quero te lembrar Passou por mim Como um vendaval Me deixou assim Me fez tanto mal Me fez tanto mal Mas eu consegui Deixar de te amar Agora eu nem quero te lembrar Agora eu nem quero te lembrar Yeah Pra ser pra ser Mas o que é preciso Eu não posso Eu nem quero te lembrar Eu nem quero te lembrar Se vou te lembrar Perdoa Eu nem quero te lembrar Me querer Eu nem quero te lembrar Eu nem quero te lembrar Se vou te lembrar Se vou esperar ou não Eu nem quero te lembrar 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 Tudo azul Tudo azul lindo Eu nem quero te lembrar Eu nem quero te lembrar Coz como o mel da flor Hoje o casal me fez lembrar nós dois Aquele tempo bom, tempo do nosso amor Eu e você, no mesmo coração Não paro de pensar na nossa canção Lá fora a chuva cai, não vejo mais teu olhar Já não aguento mais ficar sem te ver Lá fora a chuva cai, não vejo mais teu olhar Já não aguento mais ficar sem te ver Vou te procurar onde for e acabar de vez com essa dor No fim do arco-íris vai estar toda a paz do nosso amor Vou te procurar onde for e acabar de vez com essa dor No fim do arco-íris vai estar toda a paz do nosso amor Hoje o casal me fez lembrar nós dois Aquele tempo bom, tempo do nosso amor Eu e você, no mesmo coração Não paro de pensar na nossa canção Lá fora a chuva cai, não vejo mais teu olhar Já não aguento mais teu olhar Já não aguento mais ficar sem te ver Vou te procurar onde for e acabar de vez com essa dor No fim do arco-íris vai estar toda a paz do nosso amor Vou te procurar onde for e acabar de vez com essa dor No fim do arco-íris vai estar toda a paz do nosso amor Ai como eu queria ficar perto de você Não aguento mais só um minuto sem te ver Porque fui embora, volta Tudo está tão triste desde que você se foi São tantas lembranças que eu tenho de nós dois Onde está você? Quando chega a noite bate aquele desespero Rolo pela cama agarrado ao travesseiro Não dá pra segurar Pego o estelular na esperança de encontrá-la Mas a ligação me diz estar fora de área Quero te amar Ai que vontade de ficar com você Em uma palavra eu só queria dizer Eu te amo, te amo, te amo Quero falar olhando no seu olhar E tá um fim nessa saudade que está Queimando, queimando, queimando Quando chega a noite bate aquele desespero Rolo pela cama agarrado ao travesseiro Não dá pra segurar Pego o estelular na esperança de encontrá-la Mas a ligação me diz estar fora de área Eu quero te amar Canta, Bianca! Ai que vontade de ficar com você Em uma palavra eu só queria dizer Eu te amo, te amo, te amo Quero falar olhando no seu olhar E dar um fim nessa saudade que está Queimando, queimando, queimando Ai que vontade de ficar com você É uma palavra eu só queria dizer Eu te amo, te amo, te amo Quero falar olhando no seu olhar E dar um fim nessa saudade que está Queimando, queimando, queimando Eu te amo, te amo, te amo Eu te amo, te amo, te amo No dia do aniversário do nosso namor Acordei até mais cedo, doidinho pra te ver De repente toca a campainha, que surpresa Quando eu abri a porta, flores mandadas por você Quase não acreditei que elas eram pra mim Mas quando li o bilhete que dizia sim Nosso amor foi bom enquanto durou E eu chorando, segurando o maldito buquê Perdido e ainda tentando entender o porquê Nesse desespero comecei a te chamar Mariane, você me prendeu Depois diz que não me quer Choro e grito por seu nome Mariane Pois com você meu mundo é mais feliz Bate forte o coração Volta e vem, amor, me ame Mariane Quase não acreditei que elas eram pra mim Mas quando li o bilhete que dizia sim Nosso amor foi bom Nosso amor foi bom enquanto durou E eu chorando, segurando o maldito buquê Perdido e ainda tentando entender o porquê Nesse desespero comecei a te chamar Mariane, você me prendeu Depois diz que não me quer Choro e grito por seu nome Choro e grito por seu nome Mariane Pois com você meu mundo é mais feliz Bate forte o coração Volta e vem, amor, me ame Mariane Mariane, você me prendeu Depois diz que não me quer Choro e grito por seu nome Choro e grito por seu nome Choro e grito por seu nome Mariane Volta e vem, amor, me ame Mariane Volta e vem, amor, me ame Mariane João Viena da Rastrepointe e Sampi Nazária Futebol Clube Quero acabar com essa dúvida do meu sentimento Por que será que você não sai do meu pensamento? Por que será que você não sai do meu pensamento? Quando eu te vejo fico leve feito folha ao vento Um arrepio na pele Um arrepio na pele Um fogo por dentro É um desejo que faz meu coração disparar Acendem mil estrelas dentro do meu olhar É sempre assim não mudar É uma coisa estranha É uma coisa estranha que eu nunca senti O amor e a paixão jogando flechas em mim Nem mais uma dúvida Descobri que a minha outra metade é você Quero te dizer Te amo Te amo Te amo Tá na cara que eu te quero Já não dá pra esconder Preciso de você Te amo Te amo Te amo Como eu poderia me imaginar De repente eu fosse me apaixonar De repente eu fosse me apaixonar Era o começo de um amor sem fim Perto de você não vejo mais ninguém Quero esse seu beijo que me faz tão bem O meu coração vive dizendo assim Ai, Lord Só eu sei como eu te amo 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 É um desejo que faz meu coração disparar Acendem mil estrelas Dentro do meu olhar É sempre assim Não muda É uma coisa estranha Que eu nunca senti O amor e a paixão jogando flechas em mim Nem mais uma dúvida Descobri Descobri que a minha Outra metade é você Quero te dizer Te amo Te amo Te amo Tá na cara que eu te quero Já não dá pra esconder Preciso de você Te amo Te amo O meu poderinho Te amo 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 Eu te amo Me chama, me conta, me diz como vai a sua vida Mas diz a verdade com jeito pra não me machucar Me engana que sente saudade, que ainda não me esquece Que seu amor ainda sou eu Confessa que eu tinha razão e você estava errada Desfaça, não diz que esse outro te faz mais feliz Me engana, me esconde a verdade Sonhar é melhor que sofrer Pente pra mim, me ajuda a viver Deixa eu pensar que isso tudo é fantasia Que eu te tenho todo dia Que eu nunca te perdi Deixa eu te amar Hoje muito mais que antes Pelo menos um instante Quero ter você aqui Confessa que eu tinha razão e você estava errada Desfaça, não diz que esse outro te faz mais feliz Me engana, me esconde a verdade Sonhar é melhor que sofrer Mente pra mim, me esconde a verdade Deixa eu pensar que isso tudo é fantasia Que eu te tenho todo dia Que eu nunca te perdi Deixa eu te amar Hoje muito mais que antes Pelo menos um instante Quero ter você aqui Quero ter você aqui Deixa eu pensar que isso tudo é fantasia Isso é Cleiton Souza Que eu te tenho todo dia Que eu nunca te perdi Deixa eu te amar Hoje muito mais que antes Pelo menos um instante Quero ter você aqui Isso é Cleiton Souza É o Brega do Cássio pra você tomar um Lincoln Time Import João Vieira da Rastroponte E Sampi Nazária Futebol Clube Para o JB Gravações O parceiro Carrique Teclas Perdoa se estou te ligando Amor, nesse momento Me fazia falta escutar de novo Só por um instante Sua respiração Desculpa, sei que estou quebrando Nosso juramento Sei que existe outro em seu pensamento Mas meu coração pediu pra te dizer Estou morrendo Morrendo por dentro É tanta saudade Morando em meu peito Vida, devolva minhas fantasias Meu sonho de viver a vida Devolva-me o ar Sem seus carinhos Meu mundo fica tão vazio E os dias quentes são tão frios E as noites me trazem A dor desse amor Comercial Marabá Alô, João Souza de Caxias Maranhão Varedão Pai e Filhos E com Sestica Pai e Filhos Queria te dizer que hoje estou de bem com a vida Que não sente nada com sua partida Mas com o seu dedo Não se tapa o sol E eu estou morrendo Morrendo por dentro É tanta saudade Morando em meu peito Vida, devolva minhas fantasias Meu sonho de viver a vida Devolva-me o ar Sem teus carinhos Meu mundo fica tão vazio E os dias quentes são tão frios E as noites me trazem A dor desse amor Isso é Cleiton Souza Vida, devolva minhas fantasias Meu sonho de viver a vida Devolva-me o ar Sem teus carinhos Meu mundo fica tão vazio E os dias quentes são tão frios E as noites me trazem A dor desse amor E as noites me trazem A dor desse amor Maredinha LW A rainha do racha Josué dos leds E gol do ramos Maredão equipe Maremoto Alô, vamos à Viana Eu fiquei sozinho Mais uma noite sem você Triste e sem carinho Com tanta coisa pra esquecer Tão só, tão só Meus sonhos se perderam no momento Em que você me disse adeus Tão só, tão só Eu me acostumei a ver a vida Pela luz dos olhos teus Se não me queria Não sei por que me conquistar Se era fantasia Por que me fez apaixonar? Tão só, tão só Meus sonhos se perderam no momento Em que você me disse adeus Tão só, tão só Eu me acostumei a ver a vida Pela luz dos olhos teus Você falou de amor Me iludiu e depois foi embora Você falou de amor Me iludiu e depois jogou fora Eu fiquei sozinho Mais uma noite sem você Triste e sem carinho Com tanta coisa pra esquecer Tão só, tão só Meus sonhos se perderam no momento Em que você me disse adeus Tão só, tão só Eu me acostumei a ver a vida Pela luz dos olhos teus Se não me queria Não sei por que me conquistar Se era fantasia Por que me fez apaixonar? Tão só, tão só Meus sonhos se perderam no momento Em que você me disse adeus Tão só, tão só Eu me acostumei a ver a vida Pela luz dos olhos teus Você falou de amor Me iludiu e depois foi embora Você falou de amor Me usou e depois jogou fora Você falou de amor Me usou e depois jogou fora Paredinha nervosa de Paraibano, Maranhão Dudu da Caipirinha, melhor de Caxias Roberto, o portal RR Informática Alô Neto Veículos Música 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 Tchau, tchau. Ai mano, ai mano, já deu golpe Ai mano, já deu golpe Ai mano, já deu golpe Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.